Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Duas coisas, né? Eu acho legal falar que vocês ralaram pra caralho e produziram show pra caralho no interior antes de bombar as coisas, né? Porque a galera vê o modelo de internet hoje em dia e os comediantes hoje em dia eles só querem fazer vídeo pra internet direto, né? Eles não querem ficar bom e depois bombar a parada. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse tempo que vocês estiveram produzindo as coisas, realizando as coisas e tem o fato de Sorocaba ser um polo absurdo, né? Todo mundo vai pra lá e eu não sei se fica bom porque todo mundo vai pra lá ou porque deu sorte de um monte de comediante bom também ser de lá ou se tem alguma coisa em Sorocaba que faz funcionar a comédia porque a Osasca é legal, mas não funciona igual a Sorocaba. Exato. É, Sorocaba, acho que quem não quer ir pra São Paulo, acaba indo pra Sorocaba que a gente tá em São Paulo em uma hora e meia tem uma qualidade de vida melhor e mais barato tudo, né? E menos concorrência também que aqui, sei lá, se eu faço um show, no mesmo dia vai ter muito comediante foda fazendo. Em Sorocaba é difícil ter dois no mesmo dia. Pode ter todo dia, mas no mesmo dia é difícil ter. E tem toda a região, né? Que é gigante. Aí tem Dayatuba, tem Jundiaí, tem Piracicaba, tem Campinas que já tem uma cena, mas também dá pra colar lá. Então não existe comediantes em, sei lá, Salto de Pirapora. Quem que vai pra lá? Nós, tá em Sorocaba, que é meia hora e compensa pra Salto de Pirapora, para Asoiaba. Então você chega numa cidade de 20 mil habitantes fazendo um show a galera nem te conhece, a galera vai, porque pelo stand-up porque não tem uma outra oportunidade da galera conhecer o stand-up ainda mais no barzinho, né? E às vezes muito menos no teatro que não tem a cidade mais. A maioria das cidades que a gente vai de interior, né? Tanto aqui quanto no Paraná e Minas, cidade pequena vende muito ingresso porque a galera não tem aonde consumir. Então a maioria nunca viu um show de stand-up num bar. Por isso, mas nunca, nunca. Tipo, 90% das pessoas. Então você tá na novidade. Então quando vocês vão pro interior, tipo, pras cidades, geralmente é bar, não é nem teatro. Bar, faz bastante bar. Certo. A maioria faz bastante bar. Eles criaram um puta circuito, né? Porque eu fui fazer um show lá com o Bruno Humano em... Puta, nem vou lembrar o nome da cidade. Mas é um produtor do Serafim lá. Como é o nome dele? O Massa, o Aro... Um de boné, sempre tá de boné. O de Antacarneiro, tem um par que já trabalhou com o Serafim. Não, o cara agora, assim, que ele veio aqui com o Serafim. Que pegou, pegou isso, traz a cadeira dele totalmente. Isso pode ser. Esquecido. Totalmente o nome dele. E gente pôr pra caramba. Ele falou que rola um circuito, você, o Serafim, o Valdeci, não sei o quê. Meio que criaram, assim, de interior. E que, mano, gira muito, assim, né? Rola muito o show. É, o Valdeci é o mestre da produção, assim, né? Então, ele bolou uma negociação onde o bar, além de 100% da portaria, ele dá uma ajuda de custo, que é, sei lá, 5 reais por cabeça. Então, compensa a gente ir pra uma cidade muito longe, porque a gente vai ter os custos de transporte, de hotel, de anúncio, geralmente tirado dos 5 por cabeça. Aí, o 60, 40 ou 100% é tudo do artista, né? Então, a partir do momento que você convenceu 20 bares da região a fazer isso, aí dá pra rodar 3, 4 pessoas no mesmo circuito. Sim. E hoje tem 50, 60 cidades. Tem muita cidade. E você tá fazendo stand-up faz tempo, né? Teve uma pausa no meio, mas acho que é importante dizer aí, você tava contando pra gente aqui fora do ar, mas é importante dizer o quanto isso é depressivo. Triste. O quanto você se arrepende. Não, tô brincando. Como surgiu a parada da cantada na tua vida, assim, né? De ter sido uma ideia, depois virar um quadro, depois levar pro show. É no palco, quando eu quero encerrar de uma forma inteligente, que eu me cobro muito, e às vezes cantado é só um bagulho, não só no sense, mas um negócio muito... Porra, é um humor muito burro, mas é um humor que eu gosto de rir, entendeu? Tem gente que fala, ah, por que você não faz um humor gringo? Mas é o humor que eu rio é esse, com palavrão, com duplo sentido, com trocadilho. Mas é um humor meio raso, então eu tento encerrar com alguma coisa. E eu sempre falo que eu comecei com 17, né? Eu falo, pô, comecei com 17 porque eu tenho 32. E com 17 eu falei, se eu não conseguir com uns 30, eu vou desistir. Aí eu cheguei aos 30, não tinha nada. Só devendo pra 89 bancos diferentes. Vendendo almoço pra comer a janta, aquele desespero. Toda hora, várias portas fechando, todo mundo em sua volta dando certo. Você vivendo com ele, é muito louco você conhecer teus ídolos, que ao mesmo tempo que é muito foda, é muito desesperador, que você tá muito longe, é teu sonho também. Aí eu convico com muitas portas fechando, assim, muitas portas. E com 31, parece que foi... Só porque eu falei que com 31, de uma hora pra outra. Então, deu muito certo. E foi bom porque eu construí um show de stand-up antes, que tem qualidade também, não é só um show de cantada. E também, a cabeça ajuda bastante também. Porque quem estoura de uma hora pra outra, sem ter um histórico antes, normalmente é muita coisa que passa na cabeça. Geralmente, ela vai pra muitos cantos errados. Obscuros no nosso cérebro humano. Desculpa, eu tava assistindo Força Quântica, não. Física Quântica. É daquela estrelada também, né? E aí começa a complicar. Fora que não valoriza o tempo. Tem que ter uma lutinha. Não sei se precisava de 17. 15 anos, não. 13, né? É, 17, 30, 32. Sei lá quantos anos faz. Mas a minha vida toda. Antes de 17, eu só era um maluco tímido, que fazia teatro e... E queria ser biólogo. Não tinha nada, assim. Eu não lembro de nada do meu 17 pra trás, quase. Parece que tudo que eu fiz hoje foi comédia. Vou falar um negócio, porque... Você tá contando a sua história aqui, pela primeira vez pra gente. E... Bom, Paulo tá aqui trabalhando no Switcher pra fazer a melhor transmissão possível. Você é Paulo também? Sou. Que é uma asa. E se eu sair, você é intradiado? Mas acontece que... Toda vez que você tá contando a história triste, no seu plano também tem um anjo sem camisa. Que tira um pouco da... Do foco. Do foco, da credibilidade. Porque às vezes é uma história emocionante. Você tá contando da sua transição, dos seus altos e baixos, e do momento que você estoura. E ele está de óculos escuro. Mas tem um anjo sem camiseta do meu lado. Você entende? Tá vendo? Não dá pra saber. Anjo, conta a sua história triste. Não tem como manter a... Não dá pra saber se é o meu anjo da guarda ou é o meu obsessor quando a gente olha pra ele. É um pouco complicado. O Paulo, cara, ele... Ele faz dois anos que você faz stand-up, né? Dois anos. Dois anos. E ele é viciado em show, assim. E... Quando eu fui escolher minha equipe, assim... Tinha mais uma galera, mas ele era um comediante. Eu falei, pô, preciso de um cara que tá começando. Porque aí ele consegue ser meu produtor. Preciso muito de um apoio artístico também, porque nas cantadas não dá pra fazer sozinho. E eu preciso de alguém que seja coração bom também, porque eu consigo fazer um profissional ser bom, mas não uma pessoa ser boa. O Paulo, mesmo com essa cara de retardado, ele é um coração gigante. E ele tem muito sangue no olho, né? Que é o que eu falei, pô, preciso de uma equipe que esteja muito empenhada, muito motivada. Você tem com sangue no olho, vamos. Quero mais, mais, mais. Ambição, ambição, ambição. E o Paulo, ele tem um pau na testa, literalmente. Certo. Ele é um... Isso é bom pras moças também, né? Foi estranho. Sim, ele tá se divertindo. Acho que eu te dei um bom emprego, né, pô? Sim. Não ganha bem, mas, porra, pô. Ao mil sem Camila de Anjo, ótimo. Pega a mãe dos amigos. Pega a mãe dos amigas. Falou, Cirilo. Não pode contar essa história aqui ou vai ficar no... Que ele pegou a mãe do Marco Cirilo? É, não pode falar. Pode falar. Não é pra detalhe, não sei se pode. Nem fui eu que falei, eu tava aqui esperando. Vai rolar um vídeo já, né? Ah, vai rolar um vídeo. Não rolou ainda. Vai rolar uma cantada que ele falou isso pra... Acho que hoje em dia foi um momento da vida, né? Aconteceu, né? Fácil que errou. Exato. Às vezes o Anjo erra a porra da flecha, né? No dia eu não tava de Anjo, eu estava de vaqueiro chifrudo. Vaqueiro chifrudo. Chifrudo. Esse que é o problema. É. Complicado. Essa foi a técnica. Mas vocês querem contar o que aconteceu pra gente montar um corte... Como foi esse rolê? Com a cara do Marco Cirilo e fazer bombar isso aqui ou não? Eu acho que... Depois a gente só dá um ok pra ele, mas foi assim. É... Era a festa dele de aniversário. Só que o Paulo não conhecia ele na época. Ah, foi aquela festa que todo mundo foi de cowboy? Foi, foi. Só que a galera foi seduzindo, né? A gente não vai seduzir nos lugares. A gente pegou vaqueiro chifrudo, um cavalinho daquele de vassoura, sabe? E chegamos atrás da Das que a gente deixou em São Bernardo, né? Só que o Paulo não foi convidado, né? Já não cabia mais meu nome na lista. Mas você é meio brother do Cílio ou nem conhecia direito? Não conhecia direito. Tá. Naquela época, não. E agora também não tem muito como construir essa amizade. Hoje é uma relação de padrasto e... É, é. E pai pra filha, né? Ontem à noite, de madrugada, que a gente foi num barzinho, tava ele dando conselho pra mim de vida. O mundo da volta. Esse ano ele vai ser convidado, provavelmente. Sim. Amanhã que não. Aí... Ah, já começou a não treinar. Ah, vamos, vamos, vamos. A gente veio fazer um show em São Bernardo, que é onde a gente vai fazer o show amanhã também. E o Caio falou assim, Paulo, é, não... Não é porque você não foi convidado que talvez você não vai. A gente vai fazer se você conseguir entrar. Aí ele falou assim, leva a sua fantasia. Aí a gente tava no Airbnb, na Barra Funda, treinamos o show, fomos pra Barra Funda, deixei eles na festa e fui. Aí ele falou assim, ó, vou te mandar mensagem se a gente conseguir. Mas a gente vai conseguir. Aí deu 1h10, eu falei assim, ah, vou dormir já. Já 1h10 da manhã, vou dormir. Aí mandei mensagem pro cara, ele falou assim, ó, tô indo dormir. Ele falou assim, 5 minutos eu te ligo. Nisso a gente tava pedindo que tava tentando, mas a gente só tava bêbado curtindo a festa. Tava muito boa, né? Aí quando ele mandou mensagem, a gente falou, vamos começar a tentar. Lembra do Paulo? Ele tá no Airbnb lá, ele vai... Ah, eu só tô sabendo disso agora. É, foi, foi. Mas ninguém tava tentando, não. Começamos a tentar a partir daquele momento. Começamos a tentar. Tá, a gente esqueceu de você, Paulo. Esqueceu. Deu 5 minutos, 10 minutos. Ele me ligou e falou assim, pego o Uber e vem. Aí eu falei assim, beleza, conseguiu colocar meu nome na lista. Aí eu cheguei lá na frente e falei assim, ah, meu nome tá aí na lista. Aí que eu falei, como é seu nome? Eu falei assim, Paulo Martins. Ou o Paulo Henrique Martins. Sou da família. Tá aqui não. Eu não? Pera aí, eu vou... Aí eu comecei a ligar pro Caio, o Caio não atendia. Ah, eu tava no banheiro aquela hora. Aí eu liguei pro Pedro. O Pedro falou assim, o Caio já foi aí pra frente. Aí eu falei assim, não tá aqui. Aí o Caio saiu assim, saiu da balada, né, que o fumódromo era fora. Era só com aquelas grades, assim. Ele só falou assim, vem aqui no canto. Aí ele chegou lá no canto e falou assim, coloca essa pulseira e entra pelo fumódromo. Aí estava um comediante lá no canto do fumódromo. O Cáceres, ele ajudou esse crime todo. Então, se hoje o Paulo ficou comendo do Serilo, é por questão do Cáceres. E o Cáceres não conhecia o Paulo também. Eu falei, o Cáceres, ajuda nós aí. Aí ele puxou a grade assim disfarçada, eu passei. Aí entrei, duas cervejinhas, beijo na boca. Beijo na boca. Eu queria muito saber, o que você falou? Você sabia que era a mãe dele antes de chegar? Uba! É... Valdeci estava lá. E eu já tinha uns textos sobre mãe solteira, que eu faço. Aí o Valdeci viu ela vindo e falou assim, Paulo, isso daqui é a mãe do Serilo, tá? Solteira. Aí eu falei assim, ah... Aí tinha um cara assim do lado dela. Aí eu cumprimentei ela e ele me encarando assim, falou assim, você tá encarando minha mãe aí, meu? Ah, eu não consigo fingir, eu não consigo. Que era o irmão do Serilo, que é gay. Aí ele me encarando. Deixa eu ver a gente falando da minha mãe aí. Eu não sabia. Ele... Aí eu... Não sei, acho que foi ele que falou assim, ah, dá um selinho na minha mãe. Então, falou selinho até, né? Chegou a comentar. Aí... Foi bem preciso. Aí eu dei um selinho. Só que eu estava com o chapéu de chifre. Aí no momento eu falei assim, eu aqui todo cheio de chifre e só mereço um selinho? Aí eu vou lá. Cara, que faz todo sentido, né? Com certeza. Eu aqui todo de chifre, só mereço um selinho. Óbvio que não, todo mundo responderia com um beijo de língua. Inclusive, não me pergunte isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.